graça e paz meus irmãos seja bem-vindo ao meu seu canal canal da irmã jaque e você seja bem-vindo que é novo inscrito aqui no canal e você que não é inscrito no canal se inscreve no canal deixa seu like e ativa o sininho tá bom e hoje o vídeo qual vai ser o vídeo de hoje o vídeo de hoje é para mostrar a vocês os pais do tobe do super mega esperado e o tobe já tá aqui tobe em cá vem cá tobe ao total vai pegar a bolinha dele então assim o vídeo é para mostrar os pais do tobe deixa eu explicar o seguinte para vocês deixa eu sentar aqui para você mostrar o tobe então eu a bolinha é a bolinha é a bolinha a bolinha ai na cabeça e essa bolinha é da ju pera aí pera aí e aí vem aqui vem aqui olha ele quer brincar quer brincar vem é chegue-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se vem aqui vem aqui gente então assim esse vídeo é para mostrar os pais do tobe assim não não tem como eu ir até lá porque assim eles moram lá na cidade de marcel já mora no município já um pouco distante então assim eu pedi para que ele é gravar um vídeo mandasse fotos do pai da mamãe do tobe então assim vocês vão conhecer o papai e mamãe do tobe e ama e o papai do tobe se chama sanção é sanção e a mãe é da lila será que é isso mesmo será que eu não sei esqueci acho que essa sonha da lila esqueci o o meu tó oi 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 pronto então assim sem mais de longas sem sem mais enrolação vou Vou mostrar para vocês agora, tá bom? Então vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Então é isso. Eu vou fazer um vídeo só explicando para vocês, mostrando para vocês os tipos de pastores que tem. Que eu também não conhecia, viu? Não conhecia e eu creio que muita gente não sabe também. Olha, e outra coisa também. Então, o Thor tem um personal dog, gente, eu vou fazer um vídeo com o personal dog do Thor, que é o seu Edinaldo. Então ele vai explicar para a gente também em relação a esses pastores que existem e a gente vai tratar sobre eles coisas. Então assim, qual o assunto que vocês querem saber sobre cães? Eu vou fazer um tipo, como é que se diz, como é que se fala, como é que se fala? É, vários tópicos aqui, é, mas não é essa palavra não, vários tópicos. E aquele que será mais votado é o assunto que a gente vai tratar no canal, tá bom? Então assim, espero que vocês possam participar, vote qual o assunto que vocês querem saber, qual é que vocês querem aprender, tudo. Enfim, eu vou botar aqui os tópicos e vocês vão ter a votação, aquele mais votado é o assunto que a gente vai tratar. Então assim, o vídeo de hoje foi, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, caso você não é inscrito. E você que é novo no canal, seja bem-vindo, tá bom? Então, graças e paz e até mais. Um beijo nos vossos corações. E o Thor manda um beijo também, né, Thor? A Safira e o Thor. Tchau.